A Fazenda Digital talvez seja hoje o sistema mais atual que temos para podermos falar de atualização de agricultura. Até recentemente falava-se em agricultura de precisão, que é ótimo. Porém, a Fazenda Digital está mais atualizada ou mais completa. Então, todo esse sistema de plantio e de cuidado do solo, minuciosamente, é feito e podendo ser utilizado dentro desse processo da Fazenda Digital. Fazenda Digital, acredito muito que é a tecnologia que o Brasil em pouco tempo vai estar utilizando por completo. Porque, necessariamente, quando se busca a melhor produtividade, logicamente, você tem que estar com a melhor tecnologia, com o melhor preparo de solo. E a Fazenda Digital busca exatamente isso, que é você estar realmente conhecendo aquilo que você tem. E só com esse conhecimento é que você pode extrair o melhor da sua propriedade. É muito prazeroso o período do plantio, não só na nossa propriedade, mas na região, quando passamos. As pessoas, com muita esperança, colocam essa semente no solo. Na semana seguinte, as primeiras folhinhas vêm. Passado mais algum tempo, começa a formar aquele tapete verde maravilhoso que transforma totalmente a paisagem. E aí a esperança de que venha a frutificar e que possa ter uma boa colheita. E a gente sabe que a melhor tecnologia pode ser utilizada. Até como o nosso caso, nessa ideia da Fazenda Digital. Mas nós estamos totalmente na dependência de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que o semeador saiu a semear, jogou as sementes, algumas morreram, outras produziram, mas não foi de forma igual. A proporção que ele fala é de 30, 60 ou 100 por 1. Então é nessa esperança de que ele abençoe cada safra e que a produtividade venha a ser aquilo que realmente esperamos. E que de certa forma é alegria geral para todos.